Ivan cursa o primeiro ano do ensino médio, mora na zona rural de Mar de Espanha e estuda numa escola no centro da cidade. E aí quando sai, tem que sair mais cedo que senão... É, senão a gente fica pra trás, né? Fica pra trás, e é longe, não dá pra ir andando, né? Não dá, não. A gente não teve autorização para entrar na escola e mostrar, mas os outros alunos continuam lá dentro, tendo aula. Eles têm um sexto horário, os alunos da zona rural não podem assistir essa aula porque não há transporte depois pra levá-los de volta pra casa. São 14 alunos nessa situação, de acordo com o diretor do colégio. A escola estadual Estevam Pinto é uma das instituições mineiras que participam do programa Reinventando o Ensino Médio. A proposta é criar uma disciplina a mais, na qual os adolescentes integram o currículo ao mercado de trabalho. Pra isso, tem um horário de aula a mais a cada dia. A Gisele é mãe do Ivan, que nós mostramos saindo da escola. Pra resolver o problema do filho, ela começou uma peregrinação. Primeiro foi a Secretaria de Educação da cidade, responsável pelo transporte. Ela também procurou o Conselho Tutelar e a escola onde o filho estuda. Se é pra beneficiar o aluno, que é pra incentivar o aluno a estudar, ele mesmo não tá sendo beneficiado, porque ele tá sem possibilidade de participar dessa aula, todo dia ele pede matéria. A resposta veio por meio de um ofício da Secretaria de Estado de Educação. A informação é que a Prefeitura não tem condição de pagar por mais uma van que leve os alunos embora em outro horário. A solução encontrada foi liberar os estudantes do sexto horário. Estes alunos que saem no quinto horário, eles não têm perda de conteúdo, porque os professores passam as atividades, eles realizam as atividades em casa e no outro dia, na próxima aula que ele tem com esse professor da disciplina, ele entrega para o professor para ser feita as devidas correções e também os comentários. Entramos em contato com a Secretaria de Educação da cidade, mas a secretária informou que não poderia atender a equipe nessa semana. Agora deu a resposta. A Secretaria de Educação de Mar de Espanha informou que está reorganizando as rotas para atender todos os alunos. É o que tem que fazer mesmo, né?